Com quantos cacos se faz uma casa? Na Casa da Flor, em São Pedro da Aldeia, no estado do Rio de Janeiro, é impossível saber e impossível não admirar. A casa foi toda coberta com centenas de cacos formando mandalas, mosaicos e esculturas que enfeitam as paredes de uma forma única. Tudo obra de Gabriel dos Santos, um homem simples, que começou a construir a pequena casa com sala, quarto e um depósito, aos 21 anos, em 1912. A gente achava que ele não batia bem de mente, ele saia catando caco sozinho. Depois então que as pessoas vinham trazendo um caquinho para ele, dali uma pedra daqui, queria ver ele ficar certifrito, era no dia do aniversário dele, você chegar com uma garrafa quebrada, um prato quebrado, uma pedra, ele fazia a maior festa. Garimpando pelos lixos da região, os restos que ninguém queria, Gabriel dos Santos começou a construir seus enfeites. Foram 63 anos trabalhando na decoração. Não há dois enfeites iguais, nem espaços vazios. Trabalhou até morrer em 1985, quase cego. Isso aqui nasceu artista, eu não sabia. Mas quando ele dizia para mim, ó, meu sobrinho, quando eu morrer isso aqui vai ficar na história, a gente levava fé. Hoje eu levo fé porque hoje eu recebo gente aqui de todo o país. Isso aqui já teve cônsul, já teve príncipe, já teve Ariano Sassuna, já teve Paulo Coelho, tudo nessa casinha velha. Com a morte de Gabriel dos Santos, a pesquisadora Amélia Zaluar, começou um projeto de divulgação da Casa da Flor. Organizou uma exposição de fotografias, textos, desenhos e um CD com as entrevistas feitas por ela com Gabriel dos Santos, que foi exposta em mais de 50 espaços culturais. Em 1987, fundou uma associação sem fins lucrativos para dar mais visibilidade à Casa da Flor. Em 2012, a Casa da Flor foi inserida no plano de ações das cidades históricas. A Casa da Flor foi finalmente tombada pelo IFAM, Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, em setembro de 2016, quando a instituição destacou o ineditismo criativo da Casa da Flor, que promove o debate sobre os processos de produção cultural. Depois de velhinho que ele aprendeu a ler e escrever, quase com 80 anos, as pessoas sentiam o coração de ensinar ele. Em dois meses ele aprendeu a ler e escrever, não precisou de mais. Deixou uma frase no caderno, botando na placa lá embaixo, que diz assim, essa casa não é uma casa, é uma história. É uma história porque foi feita de pensamento e sonho. Uma casa feita de caco, transformada em flor. A Casa da Flor, a Casa da Flor, a Casa da Flor, A CIDADE NO BRASIL